Este capítulo é dedicado à continuação do registro da descendência da tribo de Judá. Até esse momento, fica evidente que o cronista preparou toda a sua apresentação anterior para chegar até este ponto. Consequentemente, ele se concentra na genealogia da casa de Davi, um homem muito importante em toda a história e profecia bíblicas. O autor começa nomeando os filhos do rei Davi que nasceram em Hebron durante seu reinado de sete anos e meio naquela cidade. Foram seis no total. Amnon, Daniel ou Kiliab, de acordo com 2 Samuel 3,3, Absalão, Adonias, Cefatias e Trião. No entanto, não considera os filhos das concubinas. Ele também menciona as suas seis esposas pelo nome. Ainoã, Abigail, Maaca, Hadit, Abital, Eglá, provavelmente outro nome para Mical, filha de Saul, mencionado em 1 Samuel capítulo 18. Além disso, o capítulo se refere a Tamar, excepcionalmente como uma das únicas filhas do rei dentre todos os seus descendentes homens, talvez por causa do seu trágico fim, por isso ela é mencionada. O cronista continua a genealogia listando os filhos de Davi nascidos em Jerusalém durante seu reinado de 33 anos naquela cidade. No total foram treze. Simeia, Sobab, Natan, Salomão, Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Destes, os quatro primeiros eram filhos de Batesua, uma variante do nome Batesseba. E dessa parte, vale ressaltar que o rei escolheu o nome Natan para um dos filhos que foram fruto de seu casamento ilícito com a esposa de Urias. Usar o mesmo nome do profeta que o repreendeu por seu pecado poderia ser compreendido como um sinal da autenticidade do seu arrependimento. Ao terminar o registro dos descendentes de Davi, o escritor se concentra na genealogia de Salomão. Nessa sessão, apresenta todos os reis que reinaram em Judá durante a monarquia davídica, até o momento do exílio babilônico, começando com seu filho Roboão. No entanto, não considera Atalia, filha do rei Acabe, que usurpou o trono por um tempo. Diferente do relato referente à descendência de Davi, nessa parte não há menção às esposas nem às concubinas do rei. O relato do cronista sobre os reis de Judá não termina no exílio. Pelo contrário, considera seis gerações posteriores ao mencionar os filhos de Jeconias, o Joaquim, que foi deportado para Babilônia e até morreu lá, depois de uma vida amena. Esse detalhe não é sem razão, faz parte da intenção teológica de quem escreve. Além disso, entre esses descendentes, um tal Zorobabel é apontado, embora não seja simples determinar com exatidão se é o mesmo homem que é o protagonista nos livros de Esdras e Neemias. É através dessa infinidade de nomes que o cronista tece as histórias do passado de Judá para destacar uma verdade que seu público contemporâneo da tragédia do exílio precisava ouvir. Deus é fiel, apesar de Israel ter sido continuamente infiel. Esses nomes resumem talvez os piores relatos que encontramos na Bíblia sobre assassinatos, adultério, rebelião, ganância, crise, abuso, brigas, vingança, apostasia, idolatria, divisão, perversão, cativeiro e exílio. No entanto, a verdade é que Deus não acabou com o seu povo. Ele pode realizar seu plano mesmo nos cenários mais assustadores e mais negativos que se poderia pensar. Que bom termos um Pai que a despeito do nosso histórico ruim é capaz de nos perdoar e nos transformar. Tenho você hoje um ótimo dia.